Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações. Essa última live que teve agora nesse sábado passado, deu uma ajeitada em algumas coisas na base, deu para fazer muita coisa, inclusive essa blueprint aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, essa nova blueprint que eu criei durante a live para para puxar a água daqui de dentro. De preferência, quanto mais perto do ponto de vaporização melhor, de ebulição. Eu coloquei 90 graus aqui, mas eu poderia colocar até 95 se marcar, mas eu vou deixar 90 mesmo. Eu vou deixar na descrição aí para vocês essa blueprint aqui e eu fiz mais uma que se eu não me engano foi essa aqui acho que eu tinha feito no episódio passado né, essa aqui. Mas se vocês quiserem que eu deixe também essa aqui na descrição é só dar um toque aí que depois eu coloco ela para dentro da pasta também de blueprints, beleza? Hum, vamos lá. Eu já estou aqui com o meu viveiro de de bolha príncipe pronto, né? Esse aqui vai ser o de bolha príncipe. Este aqui em cima vai ser... Opa, por que que não tem ovo de bolha príncipe? Ah tá, não tem ovo. Esse aqui vai ser o meu de bolha barulhenta, já tá aguardando já ali. Esse aqui de bolha príncipe, este aqui de bolha densa. Aqui. Tudo isso foi feito na live, tá? Na última live. Perdeu, assiste lá que foi bem produtiva. Esse aqui é o nosso viveiro de bolha, tá? E esse aqui é o viveiro onde eu misturo. Tá tão apertado? Deixa eu diminuir isso aqui. Pera aí, não. Melhor eu matar um, dois, três, quatro. Vou matar um desse e vou colocar quatro criaturas aqui. É, quatro tá bom. Pera aí, tem duas bolhas dessa. Ninguém tá vindo matar. Alô? Mandei atacar aqui, ó. Ah, não tem pra onde levar essa bolha príncipe aqui. Pera aí. Então tem alguma coisa errada, porque aqui tá configurado pra levar a bolha príncipe também, porque tem precisa de bolha densa e... Já tem uma aqui. Qual que é a idade dela? 41. Beleza, ainda dá tempo. Aqui eu preciso também de uma bolha príncipe. Bolinha príncipe. Beleza. É complicadinho criar essa bolha, viu? Só não tô entendendo por que que ninguém veio... Executar essa tarefa aqui. Deixa eu cancelar o ataque nessa. Estranho, é como se ela não tivesse aqui, né? Ó, porque essa aqui tá feliz, essa tá feliz. Acho que ela morreu. Acho que ela só bugou, viu? Deixa eu tentar matar a que tá ali embaixo. Vou ver. Aquelas duas tão bugadas. Não, a de baixo vai matar. Essa aqui tá bugada. Ela nem existe essa bolha aqui mais, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos ver quantas estão contando aqui. Quatro criaturas, é? Bugou. Essa aqui tá morta. Aí aqui, com esse estábulo aqui, eu consigo agora aumentar a porcentagem de bolha densa e bolha barulhenta, né? Porque eu tô a bolha junto com a bolha príncipe. Como eu falei, é meio chato, é meio complicado, mas infelizmente é dessa forma que funciona no jogo, tá? Não se controla viveiro de bolha através de alimentação ou de temperatura. Conforme as bolhas que existem. Eu nunca fiz um tutorial de bolha. É porque, sei lá, eu não tenho saco de mexer com esse bicho, mano. Eu não tenho saco. Você pode também fazer uma hub, uma hub de incubadoras, né? E nessa hub de incubadoras você só vai criando os ovos e circula ela com os viveiros. E só vai puxando os ovos pra dentro e criando as bolhas em determinado local diferente. Mas mesmo assim, é chato. Mesmo assim, às vezes zica, às vezes dá problema. É complicadíssimo, tá? Mas só pra relembrar, tá? Você começa pelo viveiro de bolha. Tá aqui a bolha. A bolha, quando ela tá sozinha, ela tem 100% de chance de colocar ovo de bolha príncipe. Tá? Quando ela tá sozinha com outra bolha, né? Ela tem 100% de chance de colocar ovo de bolha príncipe. A bolha príncipe, quando ela tá sozinha, sem nenhuma outra bolha, ela tem 100% de chance de colocar ovo de bolinha. Tá? Se ela não tiver com bolha príncipe. Tá? Não. 100% de chance dela de colocar ovo de bolha príncipe. Se ela não tiver com bolha príncipe, aumenta a chance de colocar o ovo de bolha príncipe. Então, tipo, ela só fica colocando o ovo... Cadê? Cadê? Cadê o meu viveiro aqui? Acho que eles não estão colocando ainda. É, eu coloquei aqui pra ser o viveiro da bolha príncipe. Então, aqui eu vou criar só o ovo de bolha e lá embaixo eu tô criando só o ovo de bolha príncipe. Aqui é só bolha príncipe e lá é só bolha. Aqui eu misturo os dois, né? Bolha príncipe e bolha e aí a chance vai pra 50% de bolha densa e bolha barulhenta. E aí sempre vai botar um ovo ou outro, tá? Vai ficar 50-50. Por isso que é uma porcaria. Você não consegue controlar qual vai ser o ovo que vai ser. Você tem 50% de chance de ser um ou outro. Tá? Então, tipo pode botar todos os ovos de bolha densa ou todos os ovos de bolha barulhenta. Pode acontecer. Já aconteceu comigo. Por isso que é horrível controlar viveiro de bolha densa e de bolha barulhenta. Mas dá pra fazer. Os trancos e barrancos é possível fazer. E, pra finalizar, né? Os dois viveiros aqui. Um viveiro aqui pra bolha barulhenta assim que tiver. E aqui o viveiro de... Ué, por que que não colocou o ovo aqui? Ovo de bolha densa e aqui bolha príncipe. Morou, mano. Põe o ovo aí. Pronto? Aí. Aí você consegue controlar a população de bolha densa dessa forma, tá? A bolha densa quando ela tá junto com a bolha príncipe ela aumenta a chance dela de colocar a bolha densa. Tá? Aqui ela tá com 100% de chance de pôr bolha príncipe porque ela não tá com bolha príncipe. Se ela tiver com bolha príncipe ela aumenta a chance de pôr ovo de bolha príncipe pra 100%. Tá? Então, é a única maneira. Mas é muito difícil conseguir fazer isso. É muito difícil conseguir fazer isso de uma maneira satisfatória. Bom, é isso aí. Beleza. Vamos parar de falar de bolha. Falamos muito durante a live. Falamos muito hoje. Eu vou mexer com esses vulcões provavelmente na próxima live nossa. Eu vou mexer com esses vulcões aí. E hoje o que eu quero fazer? Eu quero dar uma mexida com a parte das turbinas. Eu quero pegar essa parte aqui de baixo aqui pra mim, né? Toda essa parte do magma aqui. Eu quero fazer igual eu fiz com a base tubular lá, né? Mas, infelizmente, o magma ele tá passando da altura. Tá vendo aqui, ó? O magma tá passando da altura e eu consigo trabalhar com ele. Infelizmente. Eu não tenho nenhum líquido aqui que eu possa utilizar que eu consiga trabalhar com com o airlock pra mexer com o magma lá dentro. A não ser que seja vácuo. Que lá dentro já esteja no vácuo. Então, aqui, pra eu poder chegar nesse material quente aqui, a minha ideia inicial é fazer turbinas nessa parte aqui e nessa parte aqui. Mas turbinas sendo atualizadas, né? Pra gerar o máximo possível aí de material. Mas antes eu preciso dar um jeito nesse bichinho aqui. Porque eu preciso super pressurizar esse filha da mãe aqui. deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar que tem esse canto aqui livre e vou... Eu não sei se eu vou super pressurizar ou só vou guardar essa água porque eu tô gastando bastante água, então eu acho que não tem necessidade de eu super pressurizar. Eu acho que eu só vou colocar a bomba mesmo. Vou deixar essa bomba aqui embaixo e ela vai conseguir puxar toda essa água que tá aqui. Eu acho que eu só vou fazer o seguinte. eu vou isolar essa parte pra cá. Deixa eu fazer uns blocos aqui adiabático de cerâmica. Vou isolar essa parte aqui. Assim. Então aqui eu vou trabalhar com uma bomba. Vou dar um espaço aqui. Uma bomba e um reservatório de 20 toneladas. Assim. o ideal é eu dar um espaço e colocar um bloco pra cima. Porque aí eu consigo prender toda essa água aqui embaixo e aqui eu ainda consigo colocar um sensor hídrico pra segurar essa bomba não ficar funcionando direto sem parar. Então um sensor hídrico com uma porta filtro. Liga aqui. Liga aqui. E liga aqui. Certo? Essa parte aqui de baixo eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Vamos isolar aqui. Isolar aqui. Aqui embaixo depois eu venho buscar isso aqui porque vai sobrar nada aqui, né? Só a bomba e os canos. Depois essa água vai ser toda puxada aqui pra dentro. E aqui a gente isola assim. É isso. Vamos botar esse povo pra trabalhar. pra cá. Essa bomba aqui ela vai puxar essa água pra cá e essa aqui tá pra cá. Deixa eu dar um clears aqui cortar esse cano pra cá. Este aqui não existe mais. Isso aqui ficou errado, né? Era construir que era a prioridade estava em tarefas. Assim. Por isso a gente isola esse bicho aqui também. Depois eu tiro esse material daqui antes de fechar de vez. É que eu tô perdendo água aqui, né? Tem 61 ciclos aqui. Eu preciso bombear essa água logo pra dentro desse reservatório e já colocar o cano aqui que eu vou remover essa água pra cá depois. tirar essa água daqui de dentro. Cadê o povo que não tá vindo trabalhar, hein? Eu fiz esse degrauzinho aqui pra não cair nenhuma água errada lá dentro. Eu preciso também tirar esse material daqui do chão. Ok. Agora qual é a minha ideia? A minha ideia é continuar puxando isso aqui numa linha reta, né? A preferência agora é que eu vou trabalhar com cerâmica. ok. Por enquanto até aqui do outro lado vou tocar pra cerâmica também provavelmente este último provavelmente esses últimos aqui vão sair. Então eu vou conectar essa bomba aqui isso aqui tudo não vai ter mais essa parte aqui não vai ter mais. estruturas quero esse aqui cano esse cano aqui também não existe mais voltei a fabricar petróleo, tá? voltei a fabricar eu fiz uma automaçãozinha aqui na na bomba na bomba na prensa e é pra manter sempre com 20 toneladas de plástico fabricado tá? então você faz um armazenador inteligente liga ele na sua rede de energia né? coloca ele um cabo de automação saindo dele ele vai dar o sinal verdadeiro quando ele tiver no máximo aí você coloca uma porta não e liga nas prensas esse aqui é mais antigo que andar pra frente né? mas tá aí vamos lá aqui eu tô resfriando ainda essa área né? vai demorar um pouquinho ainda mas já chegou a 97 graus aqui embaixo então já já é... essa água aqui começa a condensar de uma vez tá? então estamos estamos no aguardo aí apesar de aqui dentro que ainda tá 113 graus preciso puxar esse vapor pra cá então acho melhor eu abrir aqui abrir aqui e abrir aqui ô louco por que eles não estão conseguindo ah tá vou colocar um andame aqui pra eles conseguirem chegar lá não dá pra construir escada em cima do... tô perdendo água gelada aqui tá essa brincadeira que eu tô perdendo água gelada eles vão chegar aqui agora tudo de uma vez pra trabalhar assim que esse andame for pronto agora vem a galera hein? tem alguém que vai ficar preso certeza certeza absoluta deixa eu até me preparar aqui pra cancelar esse bloco aqui aí boa limpar aqui antes de fechar essa parte aqui eu coloco quando tiver acima de 10kg e coloco esse temporizador em 200 segundos então se ficar 200 segundos acima de 10kg a bomba liga assim ela não fica ligando o tempo inteiro ligando e desligando energia temos um probleminha aqui mas eu vou resolver puxando um fio acho que daqui 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 eu tenho que ligar a bomba lá de baixo também que eu tenho que puxar a água de lá aqui essa aqui tem 41 ciclos ainda e ativa provavelmente criarei bicho do óleo aqui nessa parte aqui de baixo aproveitar essa fumarola como eu já comentei algumas vezes durante a live esse mapa é praticamente perfeito que eu estou fazendo eu tenho fumarola de dióxido de carbono eu tenho fumarola de cloro tenho várias fontes aí de alimentação para criaturas que são meio chata de alimentar a bolha barulhenta principalmente é uma delas se você não tiver uma fumarola de cloro é bem complicado criar a bolha barulhenta aqui agora nós temos a bolha só que ela só começa a aumentar a porcentagem aqui de bolha densa quando essa bolha aqui ela fica adulta só quando ela fica adulta então não tem o que fazer tem que aguardar depois tem que fazer também o viveiro dos vou tomar uma ponte aqui o viveiro dos caranguejos que eu vou fazer provavelmente em cima do viveiro das larvas do óleo do bicho do óleo e já vou fazer o etanol já vou fazer o etanol junto isso aqui não vai ter essa estrutura aqui provavelmente essa aqui também não vai ter esses quatro aqui não vão existir peraí por que eu tirei do lado de lá se provavelmente eu vou fazer nas costas deles não não era para ter tirado já é vacilo vai ter sim esse daqui porque eu não vou fazer as turbinas em minha reta para lá deixa eu ver quanto de espaço tem na verdade peraí vamos fazer uma medição se eu colocar aqui ali vai ser uma porta aí dois de tamanho aí é uma duas três quatro é o máximo que dá não dá e sobra espaço ainda não preciso tirar não posso deixar isso aqui sim aqui fica aí e fica aqui não sei nem porque quebrou temperatura aqui está em 114 agora que é o complicado né complicadíssimo agora isso aqui porque adentrar nessa área aqui conforme eu for escavando essa obsidiana eu consigo deixa eu ver eu vou fazer uma porta e peraí 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 aqui é neutrônio putz se aqui é neutrônio eu não consigo escavar peraí deixa eu ver aqui se a turbina for ficar aqui beleza eu consigo fazer aqui de boas turbinas vou na reta do neutrônio olha que sorte caramba a temperatura desse magma está quase lá eu acho que eu vou fazer uma coisa eu vou aproveitar essa quantidade de água que eu tenho aqui fazer uma coisa vou desmontar essa bomba aqui vou deixar essa água aqui vou essa água aqui e vou fazer o seguinte eu vou conectar esse magma aqui nessa água vou deixar essa água aqui para eu fazer isso para eu resfriar logo isso aqui transformar esse magma em aí beleza peraí deixa eu cancelar aqui eu acho que eu consigo ó tem muita água aqui gelada então vou começar a resfriar esse magma daqui para lá tá vendo que a temperatura está baixando rápido deveria estar baixando o que está subindo vamos abrir mais um pouquinho para ter uma área maior de contato assim é isso né e agora eu isolo aqui e agora eu consigo baixar essa temperatura desse magma para ele comece a virar rocha ígnea tem que chegar a 1409 e aí se eu conseguir transformar tudo isso aqui em rocha ígnea tem mais que eu poderia fazer para ajudar fica muito mais fácil de trabalhar aqui nessa parte apesar que esse vapor está ficando em uma temperatura bem agradável para só colocar a turbina ali e continuar pingando ali em cima não é uma ideia não eu consigo entrar por aqui no vácuo consigo pôr uma turbina aqui em cima vamos ver para eu só resfriar essa área aqui as estruturas deixa eu cancelar isso aqui que eu acho que eu vou jogar essa água aqui embaixo eu tenho que secar aqui senão isso aqui nunca vai é aqui gente ó tem que sobrar água poluída poluída no chão beleza pronto ó baixou para 1424 já tá baixando vaporzão quente hein eita está quente eu poderia fazer aqui eu construí eu quebrar aqui colocar uma saída de líquido aqui eu consigo jogar é mas eu não consigo abrir essa parte aqui depois mas aqui eu consigo pôr uma turbina aqui eu consigo pôr uma turbina daria pra pôr até duas na verdade né a minha intenção aqui é só transformar essa rocha ígnea ali embaixo é esse magma em rocha ígnea só isso que eu quero ó a diferença de potencial de temperatura o vapor aqui ainda tá 134 graus né é um vapor que a turbina já consegue começar a deletar já esse vapor aqui da maneira que ficou aqui eu consigo até entrar e trabalhar aqui nessa área aqui mais um pouco e lá do outro lado eu vou ter que fazer a mesma coisa até começar a preparar aqui aqui tá um pouco mais fácil porque aqui eu já tenho obsidiana já assim então acho que eu vou atravessar já aqui minha reta até lá e eu consigo abrir isso aqui e esse magma eu me viro com ele essa quantidade de magma eu consigo me virar vai subir a temperatura ali mas é a vida é até uma boa ideia deixar aberto aqui que é mas tá subindo vapor aqui ah eu fiz essa bomba de amalguma de ouro montar 1412 1415 tá baixando bem rápido tá bem satisfatório acho que eu vou até fazer isso aqui ó um cara bem onde que isso aqui fica tá morrendo aí mano ok 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 vaza vaza hein christian vaza o christian foi dessa pra uma melhor agora eu tenho que fechar ó com essa quantidade de vapor aqui eu consigo trabalhar aqui dentro de boa vamos lá vamos trabalhar aqui nessa área com essa tem eu nem preciso mais dessa turbina aqui agora já deu bom já eu consigo subir a temperatura desse vapor até 730 graus sem danificar os meus duplicantes danificar hein presta atenção aí na uso da palavra aí vem pra cá essa porcaria desse dióxido de carbono aqui colocar ela mais pra lá assim quem tá escaldando ô brunão não brunão por que que você ficou aí mano não coloquei prioridade agora ele vai cair vai desmaiar ele não saiu peraí deixa eu dar uma pausa quem tá vindo aqui esse cara colocar prioridade alta aqui na hospital alguém tem que ir lá buscar o menino pegou beleza estranho né ele ter ficado aqui tomando dano muito estranho beleza conseguiu isolar essa parte aqui da parte de baixo centos graus já tá no limitão já tá no prioridade nove isso aqui tá dando problema ai de minério de ferro essa porcaria nossa quebrou aqui putz peraí eu tenho que baixar essa temperatura não dá pra ficar assim não tem que fazer os canos aqui radiadores os canos aqui radiadores eu baixo essa temperatura aqui fácil vou consertar isso aqui em prioridade 10 não para de soltar água poluída 5.3.1 73 71 beleza baixou bem ótimo voltando aqui para baixo a temperatura desse vapor aqui agora só tende a aumentar né ó tá vendo é isso aqui que eu quero depois eu consigo puxar todo esse vapor aqui e transformar ele em água de volta aqui nessa tela aqui ó a temperatura ó a temperatura do magma tá tão próxima de virar a rocha ígne que é muito melhor eu trabalhar com a rocha ígne aqui muito quente e dispersar esse calor na área das turbinas do que deixa eu ver acho que aqui do jeito que eu fiz aqui acho que é até melhor eu fazer uma linha gigante de turbinas aqui né porque ficou bem retinho e não tem eu acho que não vai ter nada que vai me atrapalhar tem neutrônio aqui ó numa linha de 3 aqui tem neutrônio tem neutrônio aqui mas esse não me atrapalha 3 de altura vamos ver se tem mais neutrônio aqui nessa linha que possa me atrapalhar então tem neutrônio aqui só aqui só aqui beleza sim é só ali dá pra fazer uma linha de turbinas aqui embaixo e aí e aí sobra essa área lateral pra eu trabalhar é verdade eu vou fazer isso então eu vou cancelar esse projeto aqui e eu vou trabalhar com as turbinas aqui embaixo aqui ó de qualquer maneira tá muito quente né vai dar um baita trabalho aqui pra pra mexer aqui mas a gente já tem já um norte aqui nessa parte começou a derreter os tubos aqui o vapor tá esquentando pra valer como é que eu resolveria isso aqui jogando água aqui a maneira mais simples que tem é jogando água eu tenho muita água poluída que é essa daqui ó posso puxar o encanamento aqui ele desce aqui por que eu não tenho acesso a essa bagaça aqui e aqui eu coloco uma saída de líquido aqui e aí eu consigo levar água poluída assim vai se ajeitando aqui conforme vai aparecendo vai se ajeitando agora eu consigo levar água poluída pra voltar a produzir fertilizante e a outra água poluída eu pingo aqui pra baixo pra resfriar essa área aqui ó ele tá começando a esquentar demais 500 graus é muito mesmo sendo de aço aqui é perigoso ficar arriscando assim beleza tá ótimo bastante oxigênio poluído aqui pras bolhas continuarem trabalhando vamos ver como é que tá a porcentagem aqui aí ó 36% 36% e a outra 43% e 43% talvez já tenha até alguns ovos não não rolou ainda aqui eu tenho que colocar é 4 criaturas e aqui é bolha príncipe bolinha príncipe e aqui eu tô aguardando o ovo da bolha barulhenta ó agora que tem bolha bolha densa e bolha príncipe aqui a chance de ovo de bolha densa já tá subindo ó já tá em 12% ok dá trabalho dá trabalho mesmo mas a gente chega lá tá no alerta amarelo nossa eu não coloquei só construção aí beleza tô pingando agora a água poluída lá embaixo pra ajudar a abaixar essa temperatura aqui tô alta beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio bastante vapor aqui valeu falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo